Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou falar sobre alopécia na gestação e na amamentação. Se esse vídeo te interessa, siga-me no YouTube, nas mídias sociais, também presente no Spotify e Podcast. Nesse vídeo eu vou falar sobre alopécia, queda de cabelo na gestação e na amamentação. É uma dúvida recorrente na mídia social e também acho interessante falar, porque muitas vezes o fato de estar grávida ou o fato de estar amamentando, às vezes o próprio médico fala, olha, não tem muito o que fazer, é uma fase, tem receio de prescrever alguma coisa. Então, se você está na gravidez ou na amamentação e está passando por alopécia ou queda de cabelo mais acentuada nesse momento, procure uma ajuda médica especializada. Bom, geralmente, a gente está falando de momentos que é a gravidez e a amamentação, onde a gente tem uma oscilação hormonal muito frequente e presente. Então, a gente sabe que durante a gravidez, geralmente, não se tem problema de queda de cabelo, porque os níveis hormonais estão muito altos, está muito estimulado. Então, na gravidez, a queda de cabelo, se acontecer, pode estar associada a uma hipovitaminose, ou seja, uma diminuição de alguma vitamina ou uma espoliação do organismo, em um consumo do organismo, porque você pode não estar fazendo uma dieta adequada, uma reposição de vitaminas e minerais adequada. Porque a queda de cabelo na gravidez, durante a gestação, é menos frequente. Já no período da amamentação, onde os níveis hormonais começam a cair, e a oscilar, e a mulher está sendo consumida, literalmente, durante a amamentação, a queda de cabelo se torna mais presente. Então, esse momento de alopecia, de queda de cabelo durante a amamentação, é, sim, frequente. Então, durante esse período, alguns cuidados com o cabelo, né, pode ser feito sem interferir na amamentação, sem nenhum risco para a amamentação. Pode ser feito desde tônicos capilares, alguns princípios ativos que a gente pode usar na mesoterapia e no microagulhamento, algumas suplementações que você pode fazer via oral, de nutrientes, de vitaminas e minerais, e alguns produtos que você pode usar em casa. Então, sim, na amamentação, é possível fazer já tratamento para queda. Aliás, eu falo, como eu tenho muitas amigas ginecologistas, que estão lá com as suas gestantes já preocupadas, porque é sabido que na amamentação vai ter problema de queda de cabelo, umas mais, outras menos, mas durante a gestação o cabelo fica mais bonito até. E na amamentação ele fica um pouco mais ressecado, quebradiço e com queda. Então, já, por isso, elas já me encaminham às gestantes, para a gente já começar uma orientação e, eventualmente, a prescrição de alguns medicamentos, desculpa, alguns princípios ativos que a gente pode usar no momento de amamentação, com sucesso, para que se evite a quebra do fio ou a queda do fio. E também já começar o estímulo de reposição dos fios que estão caindo em uma quantidade maior que o habitual. Tá, jóia? Espero ter respondido a sua pergunta. Envie comentários, porque são através deles que a gente prepara o material para vocês. Curta na mídia social, tá, nossas mídias sociais, e divulgue, né? Envie esse vídeo para a sua amiga que está gestante, para que a gente já possa preventivamente ajudá-la, para que no momento da amamentação ela não tenha problemas com o cabelo. Um abraço e até o próximo. Um abraço e até o próximo.